Vai, 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 vai Fiz a caixinha de perguntas, adivinha quem respondeu o Gui na... Aí, adivinha, adivinha, ah, ah Aquela influência que tô empurrando 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 Gui na maconha e tá lotado, o salseiro tá comendo Ah, ah, ela tá ligando Ah, ah, lembrando da gente fudendo Eu te comi sem sentimento Eu te comi sem sentimento Eu te comi sem sentimento Ela tá ligando Lembrando da gente fudendo Ela tá ligando Lembrando da gente fudendo Tchau, bebê Eu te comi sem sentimento Tchau, vai, 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 vai... Fiz a caixinha de perguntas, adivinha quem respondeu o Gui na... Aí, adivinha, adivinha, ah, ah Aquela influência que tô empurrando 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 Pô na maconha e tá lotado O salseiro tá comendo Ela tá ligando Lembrando da gente fodendo Ela tá ligando Lembrando da gente fodendo Eu te comi sem sentimento Eu te comi sem sentimento Tá ligando Lembrando da gente fodendo Tchau, bebê Eu te comi sem sentimento Tchau